Música Todos os meses mais de 70 mil pessoas passam por aqui. Elas vêm de todo o Brasil, vestem-se estranhamente. E entre todas elas existe um único acordo, uma espécie de pacto de silêncio. Aqui é proibido perguntar, quem é você? De onde vem? O que traz? A 40 quilômetros de Brasília, existe uma comunidade conhecida hoje em todo o Brasil como o maior centro espiritualista da América do Sul. É o Vale do Amanhecer, dirigido por Tia Neiva, sacerdotisa maior de 30 mil médiums e guia espiritual de grande parte da população do Distrito Federal. Seus conselhos são seguidos com a mesma fé, tanto por humildes funcionários públicos como por políticos renomados, que são frequentadores habituais do Vale. A primeira vista poderia parecer um filme épico, mas estas são cenas comuns nos 20 anos de vida do Vale do Amanhecer. A iniciação dos novos devotos de Tia Neiva, uma mulher que foi motorista de caminhão durante 12 anos, antes de fundar numa velha fazenda do Planalto Central, o que muita gente considera a capital do misticismo em toda a América Latina. A iniciação dos novos devotos de Tia Neiva, E que te faça correr por tudo. Somente o amor seja a tua arma. E que Jesus te ilumine, que possa ser espada viva e resplandecente por todo esse universo. Nas cerimônias do templo aberto, os seguidores de Tia Neiva reproduzem vários episódios da história, como as jornadas de Alexandre o Grande pela Grécia e pelo Egito. Eles acreditam que revivendo a história, os 30 mil médiums conseguem captar toda a energia espiritual que dizem existir em vários pontos da Terra, tidos como sagrados. Como o oráculo de Delfos, na Grécia, e as pirâmides do Egito. Mário, e essa energia captada é empregada como? A energia captada aqui neste templo iniciático, ela é toda manipulada, elaborada para o atendimento das 70 mil pessoas que nos procuram mensalmente, em média. Todas as pessoas, todos os tipos de angústia humana que não encontraram solução nos meios normais que a sociedade oferece, procuram aqui o Val do Amanhecer. Todo tipo de problemas humanos, angústias, angústias sentimentais, angústias, drogas, dores, doenças, todo tipo de situações angustiosas, terríveis, as pessoas nos procuram para encontrar alívio. Mário, que tipo de gente frequenta aqui o Val do Amanhecer, hein? O Val do Amanhecer é frequentado por gente de todas as classes sociais. O cliente aqui é atendido sem que ninguém saiba o que ele é. Isso permite que qualquer pessoa chegue aqui, mesmo sendo de outras religiões, outras doutrinas, e passe desapercebido. Nós não cobramos nada, nós não pedimos nada, nós não exigimos nada de ninguém, então todo mundo vem aqui de todas as classes sociais. Agora, vem muita gente curiosa também, vem às vezes pesquisadores, vem agentes secretos pesquisar, vem de tudo. E alguns vêm pensando que aqui é um Shangri-La, é um acampamento assim, vem até hippies às vezes. E chegando aqui, na verdade, todo mundo vê que é uma coisa bastante simples, é simplesmente um templo atendendo a angústia humana. E todos se beneficiam de um jeito ou de outro, não importa a finalidade que vem para cá, sempre se beneficiam do trabalho que é feito aqui. Vem muito político, Mário? Políticos também vêm, a gente nem sabe quando eles são políticos, né? Eles vêm aqui quando chegam nas horas que precisam de auxílio, porque o auxílio espiritual não escolhe pessoa, né? Qualquer pessoa, o que pedir, de acordo com os seus merecimentos, ele recebe. Mário Sassi, o administrador do Vale, talvez seja o maior exemplo do incrível poder de doutrinação, de catequese de Tia Neiva. Antigo líder da juventude operária católica em São Paulo, ele é formado em ciências sociais e trabalhou como relações públicas de grandes empresas multinacionais. Chegou a Brasília há 18 anos, convidado para assessorar o professor Darcy Ribeiro na reitoria da universidade. Mas três anos depois de conhecer Tia Neiva, mudou-se para o Vale do Amanhecer, abandonando tudo o que tinha na vida, emprego, mulher e cinco filhos. Transformou-se em mais um dos milhares de seguidores de Pai Seta Branca, a entidade mística que transmitiria, através da sacerdotisa, toda a doutrina professada no vale. Mas para a grande maioria das pessoas que estão aqui, o mais importante é o extraordinário poder de cura que Tia Neiva diz ter. Você vem sempre ao Vale do Amanhecer? Venho. E por que você vem? Ah, porque às vezes eu faço pedido e recebo a graça. E você, vem ao Vale do Amanhecer a primeira vez há quanto tempo? Sim, eu trabalho cinco anos no Vale do Amanhecer, pois devo minha vida a Tia Neiva e a Cristo. Porque fui curada pelo Vale do Amanhecer, eu sofri de ursa nervosa e fui curada no Vale do Amanhecer. Então devo muito a Tia Neiva e a Cristo e o Pai Seta Branca, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a senhora procurou o Vale do Amanhecer? Para ficar boa, de todo de mal que eu vi sofrendo, de dor na cabeça, nos ouvidos, na vista, na junta. Não foram por todos. E depois que a senhora procurou o Vale, a senhora melhorou? Melhorei. Mas a senhora teve alguma consulta com a Tia Neiva? Eu vi só aqui mesmo. Gostou isso? Tô. E a fé? Ter fé é o mais importante para quem procura o templo fechado, onde os médiuns se dedicam à exorcização dos maus espíritos, que segundo Tia Neiva, estão soltos pelo mundo, provocando a desordem e a discórdia. Aqui também são feitas as operações mediúnicas, que os sacerdotes executam sem tocar nos pacientes. Na sala das consultas, a própria Tia Neiva atende aos casos mais difíceis. É ela quem recebe, entre outros espíritos, o de Pai Ceta Branca, que teria sido um índio pré-colombiano encarnado em São Francisco de Assis. Eu tenho... Em torno da fé nos poderes de Tia Neiva, uma cidade inteira cresceu. Uma cidade que tem hoje uma escola primária com 185 alunos, uma creche e até mesmo orfanato. A urbanização está começando e um pequeno comércio já foi organizado para atender aos moradores e aos visitantes. Livraria, lanchonete, fábrica de tijolos, alfaiataria, marcenaria e uma loja de lembranças, onde se vendem desde imagens de Cristo e Iemanjá até retratos de Tia Neiva. E muita gente teme o crescimento excessivo do vale. Mário, o Vale do Amanhecer futuramente será mais uma cidade satélite de Brasília? Bom, poderia ser se as condições existem para isso, mas nós não temos nenhum interesse que isso aconteça. É uma comunidade pequena, são atualmente 700 pessoas. A maior parte são pessoas abrigadas, crianças e pessoas em tratamento, ou em pessoas assim que procuram o vale como abrigo. Mas, além dessa população, nós estaríamos criando problemas que não nos interessam criar porque nossa finalidade é a população flutuante, a nossa finalidade é a comunidade flutuante, que às vezes são os clientes que nos procuram e os médios que moram fora daqui. Se nós fôssemos a Birmão, nós já teríamos aqui 20 mil habitantes. Nós não permitimos o crescimento porque nós não queremos criar problema nem para nós e nem para o governo. Mas quem é Tia Neiva? Essa estranha mulher que conseguiu se transformar em guia espiritual de centenas de milhares de pessoas em todo o Brasil. Uma mulher simples, quase rude, uma lagoana de 54 anos que tem, incontestavelmente, pelo menos um extraordinário poder. O de reunir desde humildes lavradores até importantes líderes políticos em torno de suas ideias, conselhos e ensinamentos. Uma mulher capaz de fanatizar multidões, desde o dia em que Díster descoberto que podia prever o futuro, curar doentes e se comunicar com os espíritos mais iluminados de toda a história. Todo mundo pensava que eu estava louca. Não foi uma coisa tão rápida. E depois desse fenômeno eu vi que realmente existia tudo. fui procurar um psiquiatra e, não bastante, eu fui e entreguei a Jesus os meus olhos. Então eu pedi a Jesus que arrancasse meus olhos e arranque meus olhos. O dia em que eu dissesse alguma coisa, disser que eu tivesse vaidade desse fenômeno, eu dissesse uma mentira. Então, com isso, parece que o meu amor foi crescendo e Jesus sempre ao meu lado. Veio a aparição de Pai Certa Branca, que se anunciou com esse amor tão grande, e foi levando as mensagens, foi levando as missões. E hoje estamos aqui, cada dia os fenômenos maiores. E eu começo, cada dia eu fui me envolvendo mais no eixo sensorial. A vida fora da matéria, me vendo mesmo, vivo os dois planos. Me transporto e vejo coisas que Jesus me consegue e que eu veja. Nesta reportagem, pela primeira vez, Tia Neiva falou de um assunto considerado tabu até mesmo no vale. A comunicação com seres de outros planetas. Ouça. Tia Neiva, muitas vezes, o vale do amanhecer tem sido vinculado ao problema dos distros voadores, ao problema de civilizações extraterrestres. O que existe de verdade em tudo isso? O problema disso com o voador é um problema muito complexo. Na minha clarimidência, eu vejo diversos pontos que temos real comunicação com os discos, com aparelhos, como nós chamamos de estufas. Esperamos que em breve haja uma comunicação direta. Por exemplo, os nossos grandes metodos iniciados nos planos espirituais, eles vêm nessas estufas. Quer dizer, há uma comunicação, então, entre o vale e os discos voadores? Sim, há uma comunicação do vale com as estufas. Vejo o sol e vejo a lua. Lua, mestre lua. Lua consagração. Ouve o canto da menor de tuas servas, que te venera e que te implora o amor de quem me fez chegar até aqui. O que existe por trás de tudo isso? Um movimento de fanáticos? Uma nova onda de charlatanismo? Ou uma simples repetição do que acontece em todo o mundo, onde milhares de seguidores das mais diversas seitas e religiões se dedicam a preparar a geração que vai viver o terceiro milênio? Muitos deles dizem que a nova terra prometida, segundo os sonhos de Dom Bosco, seria uma cidade nascida num planalto, na América do Sul, entre os paralelos 15 e 20, exatamente como o lugar escolhido por Tia Neiva para fundar o Vale do Amanhecer. O novo paraíso, ainda que seja um paraíso feito de concreto armado e construído em torno de um lago artificial. O novo paraíso feito de concreto armado